É o DJ Joel, é o DJ Joel, é o DJ Joel, caralho, é o Felipe Amazel Pra quem não me conhece, você me chama chato e me desce E nós é do diabote dos fluxo Se você não conhece ele, ele come para as pepeca Se você não conhece ele, ele come para as pepeca E a gente já bateu A Xeraca, a Xeraca, a Xeraca Só pica nessas capela E a Xeraca, a Xeraca, a Xeraca Só pica a zéca dela E a Xeraca, a Xeraca Só pica a zéca dela então vem pra ca, que quer curtir o madeleau então vem pra ca, se quer curtir o madeleau Putaria rola, putaria de montão Putaria rola, é putaria de montão Desce, desce com a jota na pica Sabe com a jota na pica Desce, desce com a jota na pica Vai na pica, não complica Desce, desce com a jota na pica Sabe com a jota na pica Desce, desce com a jota na pica Vai na pica, não complica Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu Enquanto o gando escuta o beat, tu já fala que é rir É o DJ Joel Banks Caralho Se você não conhece ele, ele come para as peteras Se você não conhece ele, ele come para as peteras Atrapeça, a xereca, a xereca, a xereca, só pica nessas cavetelas Ele atravessa, a xereca, a xereca, a xereca, só pica nessas cavetelas Então vem pra cá que quer curtir o Madelon Putaria rola, putaria de montão Desce, desce com a jota na pica Desce, desce com a jota na pica Vai no apia, não complica Desce, desce com a jota na pica Desce, desce com a jota na pica Vai no apia, não complica